Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio campista Luan Dias, aquele mesmo que participou com o elenco do Goiás em 2021 na Série B, no ano passado também na Série A, atualmente com 25 anos de idade e vem sendo reserva no Santos. Vi alguns torcedores perguntando sobre o jogador, se o Goiás ainda tem participação, se está emprestado ou se poderia voltar para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. De fato, o Luan Dias despertou o interesse da direção Esmeralda em pelo menos duas ocasiões, nessa atual temporada também, a questão é que ele foi negociado com o Santos, onde está emprestado pelo Água Santa, para falar um pouco mais de detalhes a respeito disso. Ele tem um contrato longo no Água Santa, vai até o final da temporada de 2025, está emprestado ao Santos com pagamento de 500 mil reais para o seu empréstimo e também opção de compra ao final do contrato por 4 milhões de reais. Então o Goiás não tem participação no jogador, não tem percentual ou está emprestado, ele pertence ao Água Santa. A questão é que tem essa parceria boa entre o Goiás e a equipe do interior paulista para o repasse de jogadores. Aconteceu assim com o Luan Dias, com o Dada Belmonte, com o Renato Júnior na Série A do ano passado, nessa atual temporada, não contando com nenhum jogador. E o Luan Dias que estreou pelo Santos e já teve uma grave lesão, essa lesão dele aconteceu, uma lesão não grave, mas assim, tirou ele dos gramados. Lá no dia 23 de abril, um empate em casa contra o Atlético Mineiro, antes disso não havia participado. Jogou 18 minutos e também na última rodada contra o Corinthians em casa, mais 14 minutos, então duas partidas pelo Santos e não vem sendo aproveitado. Então uma opção, já que o Edmilio Pinheiro, em entrevista ao pessoal da rádio Band News de Goiânia, ele garantiu que o seguinte, o jogador antes do acerto com o Santos, ele já tinha um encaminhamento com o Goiás, estava apalavrado o retorno do Luan Dias após a disputa do campeonato goiano. Então quando ele voltou de empréstimo, o Goiás não tinha condição de fazer a sua compra para a disputa do campeonato goiano. Também nem acho que faria muito sentido, porque no Brasileiro ano passado, ele não deu conta do recado, foram 24 jogos, 7 deles somente como titular, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Voltou para o Água Santa, onde fez um baita campeonato paulista, chegou até a grande decisão, foi eleito o melhor meio campista, 14 partidas, um gol marcado e uma assistência. Mas como apareceu essa proposta de compra do Santos, acabou que o Água Santa teve que recusar essa oferta do Goiás, esse encaminhamento com a direção esmeraldina, jogador que já tinha um acordo para chegar no Goiás após o término do campeonato paulista. Inclusive garantiu que o jogador, o Goiás aposta muito no Luan Dias, jogador que sempre teve a confiança da diretoria Alviverde, e o seu representante no mínimo vai duas vezes na Serrinha, ele foi duas vezes na Serrinha antes do término do campeonato paulista, já para alinhar esse retorno do jogador também para a Goiânia. Até mesmo o próprio Dada Belmonte, o Goiás que não comprou o jogador no ano passado, após a disputa do campeonato brasileiro, tinha esse acordo, se não aparecesse nenhuma proposta de compra, ele jogaria o campeonato paulista pelo Água Santa e retornaria para o Goiás de empréstimo na Serie A, mas o Dada foi comprado pelo América Mineiro por aproximadamente 3 milhões de reais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Luan Dias, se aceitaria o seu retorno. Eu acho que o Goiás precisa de um jogador melhor tecnicamente, que já tenha provado um pouquinho do seu valor na disputa da Serie A. Mas para quem, por exemplo, se o Goiás não ficasse em muitas opções dentro do mercado e tiver o Luan Dias, eu acho sim que poderia ser um nome aceitável para a sequência do ano. Lembrando que na Serie A do ano passado, ele não deu conta do recado. Na Serie B de 2021, foi o nome mais útil, ele disputou 28 jogos, marcou 4 gols, fazendo quase que uma função ali como um jogador mais pelo lado direito do campo. Mas no ano passado também, nas partidas mais difíceis, executando uma função de um camisa 10, não conseguiu fazer boas atuações. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Luan Dias e essa explicação. Como falei, ele tinha esse encaminhamento. Acabou que apareceu a proposta do Santos com essa opção de compra, o pagamento já de 500 mil reais pelo seu empréstimo. Um jogador que pertence ao Água Santa. O Goiás não tem nenhuma participação de uma venda futura. Tem uma pequena taxa de vitrine, mas, digamos assim, não é 30%, 40%, nada disso. Possivelmente deve gerar ali na casa de 5%, 10% ou algo nesse sentido. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa posição de volante, onde o Goiás irá se contratar mais um jogador. Na minha avaliação, a gente não tem os melhores volantes do Campeonato Brasileiro, mas dentro da realidade financeira, está até que suficiente. Principalmente agora com a chegada do Luiz Oyama, desde que nenhum que venha jogando com frequência tenha alguma grave lesão ou transferências. Agora, a partir da janela que abre no próximo dia 3 de julho, acho que já seria o suficiente. Porém, segundo informações do André Rodrigues, lá da Rádio Band de News de Goiânia, o Goiás irá buscar pelo menos dois jogadores para o meio de campo. Um meia mais ofensivo e a tendência de um outro segundo volante, um cara de maior marcação ali pelo meio. Possivelmente uma indicação também do técnico Armando Evangelista. E seguindo aqui a indicação de vocês, vi vários comentários falando sobre o Gabriel Baralhas, aquele mesmo volante ex-atlético goianiense, atualmente com 24 anos de idade, fez duas ótimas temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro, tanto em 2021 e também na temporada de 2022. Foram três anos consecutivos e foi vendido para o Internacional. Onde, nesse atual momento, venceram muito mais reserva do que titular. Vou até pegar aqui qual foi a última partida do Gabriel Baralhas. Ele que até começou a temporada bem, dos 20 jogos que ele realizou no ano, 12 como titular. Entretanto, a última vez que ele entrou em campo foi no jogo da Libertadores contra o Metropolitanos, no dia 26 de maio. Antes disso, ele jogou contra o América Mineiro também, a última vez que ele foi titular, uma derrota do Inter fora, por 2x0, no dia 18 de maio. Então, as últimas aparições dele como titular ainda, em maio. Já havia oscilado ali entre titular, reserva, no começo do Campeonato Brasileiro e das últimas 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas, quase 10, ele ficando no banco de reservas. Nos últimos 10 jogos, somente um, ele ficou no banco e entrou nesse duelo contra o Metropolitanos. Então, um ótimo jogador que está escanteado lá no Rio Grande do Sul. É óbvio, é um cara mais caro, ele foi negociado do Atlético, onde tinha um contrato longo ainda, como Internacional, no começo do ano, por mais ou menos 5 milhões de reais. Então, como ele tinha esse contrato longo no Atlético, acabou conseguindo uma boa compensação financeira. Foram dois jogos pelo Atlético no começo do ano, ainda na disputa do Campeonato Estadual, uma assistência e chegando no Internacional. Destro, 1,78m de altura, geralmente atua mais como um segundo volante, tem uma boa marcação e intensidade no meio de campo, a saída de bola e, principalmente, aquele homem como um elemento surpresa. Marcou vários gols, principalmente jogando dentro de casa, no ano passado pelo Atlético, chegando de trás, mandando uma pancada de fora da área. Gosto muito desse jogador. Também é bastante jovem. Acredito que ainda vai dar muito certo no Internacional. Mas, enquanto não tem esse encaminhamento, enfim, uma definição, se ele vai ser titular, tem um contrato longo, até dezembro de 2025, acredito que o Goiás, buscando um empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, com uma pequena compensação financeira, algo próximo de 500 mil, 300 mil, e bancando também o seu salário, poderia ser uma alternativa, já que o técnico Mano Menezes não vem utilizando o jogador. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre esse atleta. Acho que a maior parte, o Atlético, que no ano passado, tinha, sim, bons jogadores para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque, principalmente, o Baralhas, o Jorginho também no meio de campo, o Dudu, lateral direito também, excepcional, né, que foi para o Fortaleza. Lá no ataque, o Luiz Fernando, que ainda está, o Shailon, o Tchurin também, né, o centroavante, enfim, era um time bastante competitivo, acabou sendo rebaixado na primeira, né, para a segunda divisão, e agora essa venda para o Internacional. Revelado nas categorias de base do Ituano, passou também no Guaraní, no interior de Santa Catarina, no Atlético Paranaense, Ituano, Bragantino, e no Atlético Goianiense, desde 2020, a gente pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse jogador, e Zibao, né, se poderia ser uma boa alternativa para o Goiás, na minha avaliação, chegaria para ser um titular absoluto. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro nome experiente, o argentino Lucas Prato, centroavante de 35 anos de idade, esse eu acredito ser um pouco mais caro, na casa de 250, 300, 350 mil reais mensais, até uns 400, não me surpreenderia. Lá no Vélez, até porque ele estava, até pouco tempo atrás, tanto no futebol europeu, no Finals da Holanda em 2021, quanto também no River Plate, ficou no River de 2018, até o começo da temporada de 2021. Então, um jogador que é sim mais caro, mas, segundo informações da imprensa argentina, não irá continuar mais no Vélez, onde fez até aqui na temporada 21 jogos, três gols marcados, e uma assistência. Tem um contrato até o final da temporada, porém, não irá cumprir, inclusive, foi especulado no Vasco da Gama, até o presente momento, não existe negociações com o Vasco, ou com qualquer outro clube no futebol brasileiro, especulado também no futebol chileno, onde ele já teve uma boa passagem, na Universidade Católica, também os torcedores do Colo Colo, eu que estou passando uns dias aqui em Santiago, e na hora que você pesquisa o Lucas Prato, acaba saindo as notícias aqui no Chile. Então, vi bastante portais repercutindo também, essa possibilidade, para ele retornar, ou para a Universidade Católica, ou para o próprio Colo Colo, também, o clube mais tradicional, com mais grana também no futebol chileno. Em relação aos seus números nessa temporada, ele perdeu um pouco essa parte física, nos últimos jogos, vem sendo bem mais reserva do que titular, no geral, das 21 partidas que ele fez, 15 como titular, 6 saindo do banco de reservas. Ele que, aqui no Brasil, foi muito bem, tanto em 2015, no Atlético Mineiro, 22 gols em 54 jogos, em 2016 também, em 2017, uma rápida passagem no São Paulo, e é um nome experiente, que assim, eu entendo que, nesse atual cenário, o Goiás deveria buscar, um jogador nesse perfil, que já conheça a Série A do Campeonato Brasileiro, não exatamente o Lucas Prato, vou explicar direitinho, conheça a Série A do Brasileirão, tem uma experiência, em equipes semelhantes, ou que venha de uma fase interessante, mas, na minha avaliação, o Lucas Prato, ele vem de um momento em baixo, se fosse para ele chegar no Goiás hoje, e receber dentro do teto, estabelecido, digamos assim, 200 mil reais, beleza, faz um esforço ali, não seria nenhum absurdo, mas trazer o Lucas Prato, e, digamos, fazer um esforço muito grande, de 400, 500 mil reais mensagem, para a realidade do Goiás, acho que não seria, uma alternativa interessante, como falei, poderia buscar jogadores experientes, mas sem, se fosse, como pode dizer, se o Lucas Prato tivesse feito, 15 gols em 21 jogos, e o Goiás fosse pagar, 400 mil, aí é uma coisa, mas ele vindo em baixo, você fazer, todo esse sacrifício, para tentar recuperar o jogador, não acho que seja, a melhor das estratégias, mesmo assim, veja essa necessidade, muito grande, de uma contratação, de peso, um centroavante, já rodado, já carimbado, e uma Série A, de futebol nacional, no ano passado, pelo Vélez, também, uma temporada, digamos, modesta, mas ele realizou muitos jogos, foram 49, com 5 gols marcados, e 2 assistências, dá para dizer, que a última boa temporada, do Lucas Prato, aconteceu lá em 2019, com o River Plate, 13 gols, e 8 assistências, em 45 participações, passou ali, meio ano, basicamente, no Feyenoord, no campeonato holandês, somente 8 jogos, não conseguiu balançar as redes, e esse retorno ao Vélez, em 2021, equipe onde ele havia atuado, de 2012, até 2015, além da Holanda, da Argentina e do Brasil, ele já jogou na Itália, no Gênoa, na temporada de 2012, no Universidade Católica, do Chile, em 2010 e 2011, no Lyon, também na Argentina, no Linn, no futebol da Noruega, em 2008 e 2009, no Tigre, também da Argentina, revelado, nas categorias de base, do Boca Juniors, pode deixar sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa sobre o Lucas Prato, sobre o Rodaleiga, qual seria a melhor alternativa, para o Goiás, como falei, pode sim chegar a ter dois centravantes, para a sequência do ano, eu, com o atual cenário do Matheus Peixoto, em uma fase não tão positiva, o Diego Gonçalves, até que digamos assim, fez uma nota 6 e meia, no jogo contra o Santa Fé, mas para a sequência do ano, eu não vejo também, como uma improvisação, que vai fazer sentido, ele fazendo aquela função, como um falso nome, enfim, não me agrada, acho que o Goiás precisa sim, se reforçar no mercado, e trazer um bom camisa nova, para disputar, de no mínimo, para pela vaga de titular, com o Matheus Peixoto, pode deixar sua avaliação, aqui embaixo também, nos comentários.